Chupa meu cu Hepatite Chupa meu cu Hepatite Tá maluco? Tá maluco? O que tá acontecendo? Espera aí só um minuto Quando você morre jogando ET do Atari Um minuto Feels remind Você nãoila Canta música dos Homem Aranha André O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?